Depois, são muitos sindicatos, não tenho como citá-los, todos... Eu fui convidado, mas hoje eu estou aqui e continuarei trabalhando muito para que Lula... E Alckmin institui a renda básica da cidadania, enquanto eu estiver vivo ali. Agradeço muito a sua apresentação. Eu, de fato, não tive como acompanhar o convite de todas as pessoas. Só olhar o tamanho do plenário nem era a minha função. Em relação às propostas, hoje é o início de um processo, você vai ter chance de discutir, mas para entrar no programa de governo, nós vamos ter que ter um debate aprofundado.